Estou muito feliz com o que aconteceu no primeiro ano de mandato aqui. Eu estou convencido de que nós vamos ter um outro ano primoroso nesse país. A economia vai crescer mais do que os especialistas, sabe, estão dizendo. Vai crescer porque as coisas estão acontecendo. Se você pegar o que aconteceu esse ano, você vai analisar que em todos os, em todas as atividades, em todas as áreas do governo, tem investido em 2003 o dobro de dinheiro muitas vezes do que foi investido nos quatro anos passados. E esse dinheiro ainda não chegou normalmente na ponta. As políticas não chegaram na ponta. Nós, esse ano, vamos colher o que nós plantamos em 2026. Eu espero que o povo brasileiro esteja vivendo num país infinitamente melhor do ponto de vista democrático, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista social. É isso que eu assumo o compromisso com vocês. Eu fui a lei para cuidar desse país e vou cuidar desse país.